Oi galera, gente, eu tô, oi, se vocês estão aí, né, eu tô um tempo sem gravar, né, porque eu tô fazendo minhas coisinhas aqui, mas amanhã eu prometo que eu faço um vídeo ao pedido de Pedro, ele pediu pra mim gravar um vídeo de Minecraft, mas eu vou gravar, ouviu Pedrinho, se você tiver aí no meu canal aí, né, e aí eu vou gravar amanhã, se eu puder gravar, né, porque eu fiquei os dias aí, né, fui aqui, né, fui ajudar minha avó aqui, né, a defender a galinha que tava chocada ali, fiquei ajudando algumas coisinhas aqui, cortando uns pratos, arrumando uma coisa aqui, arrumando minha cama, minha cama tá bagunçada, ó, ó como tá, tá vendo, e a do meu pai também, ó, ó como tá, tá tudo bagunçado, ficou aqui, né, Mas amanhã eu prometo que eu gravo, aí, até mais galera, amanhã eu vou gravar, fui!